Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para gravar este vídeo. Vale a pena trocar o iPhone 6 pelo iPhone 6S Plus? Não estou aqui para desmerecer um, enfim. Alguém vai dizer, é claro que um é de 2014, outro de 2015, enfim. Assim, eu não estou fazendo um versus, um contra o outro. Mas é assim, se vale a pena fazer esse upgrade, tá bom pessoal? Então, aqui o iPhone 6, lançamento 2014, 6S Plus, lançamento 2015, tá pessoal? Então, o iPhone 6, ele tem um processador Apple A8, tá? Dual-core, né? Rodando a 1.4 GHz e 1 GB de memória RAM, tá? Aqui, o iPhone 6S Plus, ele é lançamento 2015, né? Um processador Apple A9 Dual-core, 1, na verdade, 2 GHz. 1.4 GHz, 2 GHz Dual-core, tá? Aqui tem 1 GB de memória RAM e o 6S Plus tem 2 GB de memória RAM, tá bom pessoal? Então, assim, no caso, o iPhone 6, ele vai rodar jogos? Com certeza ele roda jogos. O 6S Plus roda, com certeza, com muito mais folga, tá? Eu estava testando aqui o Need for Speed, fazendo alguns testes aqui, realmente o iPhone 6S Plus, pelo fato de ter 1 GB a mais de memória RAM, ele dá uma grande, uma grande diferença, tá? Aqui o iPhone 6, ele tem uma tela de 4.7 polegadas, tá? HD, tá? HD, 750 por 1.334 pixels, tá? 326 ppi de densidade. Aqui o 6S Plus, ele tem uma tela de 5.5 polegadas, tá bom? 5.5 polegadas, é uma resolução Full HD, aqui é HD e aqui é Full HD, tá bom? 1080 por 1920p, densidade de pixel, 400 i1, tá bom? Então, na questão de tela, pessoal, na questão de tela, é assim, até um pouco, se for falar de resolução de tela, olha só como escorregou aqui, se for falar de resolução de tela, os dois estão no mesmo nível de brilho. Você pode ver claramente que a tela do iPhone 6S Plus, ela tem uma claridade maior, né? Ela tem uma resolução maior. Estou gravando aqui com o Moto G5, né? Ele não tem lá uma boa resposta em questão de gravação de vídeo. Mas assim, pessoal, eu digo pra vocês, assim, que é grande a diferença. É, assim, bem visível a diferença na qualidade de tela. Você que tem um olho mais clínico, você pode dizer. É uma diferença infinita, aquela coisa, ó, grandiosa. Não é mais que percebe-se, assim, uma diferença. Assim, eu, pelo fato de qualidade de tela, eu, como usuário, eu faria essa troca pela qualidade de tela, tá bom? Pela qualidade de tela e pelo desempenho, principalmente para quem tem jogos, para quem gosta de jogos, tá bom? Então, ele tem uma diferença de desempenho e de tela, tá, pessoal? Salvo que aqui o que vai fazer a diferença é o seu gosto, né, pessoal? Porque, assim, aqui é a questão de tamanho de tela. Por exemplo, tem pessoas que têm uma tela de 4.7 polegadas e não conseguem usar de 5.5. Acha incômodo, acha, assim, que é um incômodo no bolso, um incômodo de tamanho. Então, você tem que pensar nisso. Será que você vai conseguir se adaptar ao tamanho da tela do iPhone 6S Plus? É isso que vai pesar também muito na compra. Ter uma câmera melhor, assim, desempenho de jogos, apps no dia a dia também é melhor. Dá uma superioridade, dá uma diferença grande. Não tem como dizer que não, que dá sim, porque eu usei os dois por muito tempo. Mas você tem que pensar se você vai conseguir se adaptar ao tamanho da tela, tá, pessoal? Eu não consigo usar celular com tela de menos de 5.5 polegadas. O meu iPhone é um 7 Plus e eu não consigo, tá, pessoal? Mas você tem que pesar isso, tá bom, pessoal? Outra coisa, assim, que eu acho uma diferença, assim, no 6S Plus, que você que tem o iPhone a partir do 6S e não usa, e a hora que você aprender a usar, você não vai ficar sem, é esse 3D Touch aqui, ó, pessoal. Isso aqui facilita muito a sua vida, ó, acessar dados móveis, é, e ele tem isso em tantas outras coisas. Ó, na câmera, você já vai direto ali, você quer gravar vídeo, é, selfie, tirar fotos. Então, a questão do 3D Touch, assim, ela, ele adianta muito. Ele, assim, agiliza muito a vida da pessoa em questão de usabilidade, tá? Aqui já o iPhone 6, ele não tem essa função do 3D Touch. Se pra você isso não faz diferença, então não troque, mas, assim, a hora que você aprender a usar esse 3D Touch, você não vai querer mais parar de usar, tá? Outra coisa, assim, que eu, é, o design é o mesmo, pessoal, tá? O design é o mesmo, não adianta falar em design, que é o mesmo. Se você quer inovação em design, então fique com o iPhone 6, porque não tem mudança nenhuma. Mas, a câmera aqui, pessoal, a câmera do, do, do iPhone 6, ela é uma câmera de, é, 8 megapixels, a câmera traseira, tá? Ela grava vídeos em Full HD a 60 frames por segundo, tá? Ele tem uma abertura F2.2, ela tem, tem, é, HDR também, tá, pessoal? Então, é, a câmera aqui traseira já do, do 6S Plus, é uma câmera de 12 megapixels, abertura F2.2 e já grava vídeos em 4K, tá bom? Grava vídeos em 4K. A questão da câmera, pessoal, ele dá diferença? Eu falo pra vocês que dá, mas não é uma coisa assim, tão, 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 mas tem uma diferença, tá? Isso aqui é, é tudo riscada mesmo, essa mesa aqui tá tudo riscada assim, não é, não é sujeira não. Deixa eu tentar focar aqui, ó. Aqui, ó, tá, ó. Esta aqui é a câmera do 6S Plus, tá bom? Ó. Vamos pegar a sujeira da mesa aqui, ó, tá, ó. Esta aqui é a câmera do 6S Plus. E esta aqui é a câmera do iPhone 6. Tá, julgue vocês aí, ó. Ó. 6S Plus. E o iPhone 6. Eu disse que não dava tão, mas acho que dá sim, né, pessoal? Ó. Vou deixar aqui para vocês decidirem, tá? Ó. Tá. Aqui também na câmera, ele tem aquela questão da live, né, que você tira aquelas fotos e depois você pressionou a tela, ele, a foto dá aquela trabalhada, né? Só para vocês. É, apesar que você tem que fazer, é claro, você tem que tirar uma foto em movimento, mas enfim, assim, algo que eu não acho muito interessante, não me chama muito a atenção, mas é a live foto, você tira uma foto, às vezes a pessoa em movimento e depois você pressiona a tela, ele dá aquela movimentada. A câmera frontal é 1.2 megapixel aqui no iPhone 6, tá? 1.2 megapixel no iPhone 6, tá? Câmera frontal grava vídeo a 720p, vídeos HD, tá? Aqui a câmera frontal dele aqui é 5 megapixel, né, 5 megapixel, ambas são abertura f2.2 e grava vídeos em Full HD, tá bom, pessoal? Vamos ver se eu consigo pegar aqui meu filho aqui na imagem, tá vendo ele aqui, ó, ó. Essa aqui é a câmera frontal, tá, ó, do 6S Plus. Agora, essa aqui é a câmera frontal do iPhone 6, tá vendo? A diferença é grande, tá, ó, de longe quase nem vê, tá? É o mesmo nível de brilho de tela, tá, ó, é a mesma imagem, tá? Mas você consegue ver que dá uma diferença grande na resolução. Mesmo a tela sendo maior, resolução é resolução, tá, pessoal? Então, assim, se você quer para selfie, o 6S Plus, ele leva uma vantagem muito grande em questão de selfie, tá? A traseira leva, tem uma vantagem, tá? Digo assim, tem uma vantagem, mas a frontal daí já é uma grande vantagem, uma grande vantagem. Se você leva muito em conta a questão de selfie, tá, pessoal? Então, é, o 6S Plus seria uma opção bem melhor para você, tá? Outra coisa, a questão também da, da bateria de ambos. Olha a diferença que dá de tamanho. Vamos colocar aqui, ó. Tá vendo, ó. Aproximando e afastando, ó, de longe. Próximo. Essa é a diferença de, de tamanho de ambos. A questão de bateria, ó, o iPhone 6, ele tem 1810 mAh de bateria, tá bom, pessoal? O 6S Plus, a bateria dele, ela é de 2750, pessoal. Me fugiu um pouco da memória, mas se eu tiver errado aí, vocês me corrigem depois. Mas se eu não me engano, ela é 2750 mAh, tá? Mas, assim, o que eu tenho a falar a respeito da bateria? Do iPhone 6, como usuário, quando eu usei, assim, eu tive uma certa dificuldade, muitas vezes, para chegar ao final do dia com o iPhone 6. Algumas vezes cheguei e algumas vezes tive dificuldade. Eu, como usuário moderado. No 6S Plus, chegava à noite, muitas vezes, para dormir com 20% de bateria ainda. Mesmo ele tendo uma tela maior, tendo uma resolução maior. Claro que tem uma bateria maior. Então, a bateria maior compensa esse tamanho de tela e ainda dá o fôlego a mais no aparelho. Por isso que eu uso celulares maiores com uma boa capacidade de bateria, porque esse negócio de ter que ficar colocando na tomada o tempo todo, para mim, não serve. Não gosto, detesto isso. Tá certo, pessoal? Então, assim, essas seriam as características principais, tá? Principais que eu julgo, assim, pesar na troca. Daí, se for falar, ai, vai, BG, né? Blá, 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 número, não sei do que. Blá, 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 número, número que não acaba mais. Eu falei a respeito de uma experiência de usuário, tá, pessoal? A questão de desbloqueio de tela também, o 6S Plus, ele é mais rápido, tá? Ele é mais rápido, igual eu falei, tem um desempenho em jogos bem superior, a questão de jogos bem superior ao 6S Plus, tá? Internet e as demais coisas, você consegue se virar sem problema, tanto um quanto o outro. Então, você tem que pesar. É para jogos, então vai de 6S Plus. Na minha opinião, na minha humilde opinião, vale a pena, sim, comprar o 6S Plus. Sair do iPhone 6 para o 6S Plus, se a tela maior não for te incomodar. Então, você está dizendo que o iPhone 6 é um iPhone ruim? Não é, pessoal. Se você tem o seu iPhone 6, fica feliz com ele, porque ele é, sim, um bom aparelho. Você vai ter aparelho por muito tempo, iOS 11 nele aí, tá? Com certeza, mais uma atualização para mais um iOS e um upgrade, você tem garantida, tá bom? É um bom aparelho, mas se for falar em compensar fazer a troca, na minha opinião, compensa. Vale a pena, tá bom? Se este vídeo te ajudou, tá? Te ajudou, tá? Se inscreve no canal, deixa o seu like, tá bom? Deus abençoe a todos. Se hoje não foi bom, amanhã será melhor. Fiquem com Deus.